Blackbird tá muito ruim Tá muito ruim Eu adorava o mapa Desesperador Eu adorava esse mapa só pra ficar de Blackbird na janelinha Começou o jogo, Filipinha Só entra no ADS Só faz isso É casual? É casual Essa é a última casuosa das ranked Mexeram no Thermite? Não Que caiu? Foi de nós? Ah não, foi o Pô, voltava um pra gente fechar Até uma tristeza aqui, mano Porque eu gostava tanto de canalzinho Não usa o Tachanka Ué, compensar o Blackbird com o Tachanka, né? Usar o Tachanka no ataque Não, na defesa, pô No ataque não dá, né? Agora você tem um atacante a menos Mas tem um defensor a mais, olha aí Eu vou fazer o rush violento A gente podia, né? Fazer a campanha Ubisoft make Blackbird great again Make Blackbird great again Caralho, eu devia muito fazer isso, mano Eu acho que eu vou colocar essa hashtag aqui no título do vídeo Então no like já vai movimentar a hashtag Vamos, pessoal Hashtag Make Blackbird great again Eita, cuzão Isso que dá aí Ser saltibanco Salteiro Saltista Ah, me viu? Não, não Bosta Esse drone ia ficar tão legal Vambora Mano O FOV por acaso voltou também Eu tô sentindo o jogo mais lento Eu tô Não sei se é que vai ter a minha cabeça Não Ou sei porque eu Oxi, por que meu ESC não tá funcionando? Não dá mais pra pausar no jogo? Ué Carregadores Boa, Felipão Ué, meu ESC não tá funcionando, querido Não entendi essa não Pulse morto Você já tá matando no geral, mano Puta Do zero ammo Boa, na moral Ah, reforçaram Só que tem cara que eu vou parar Peguei mais um Opa, peguei na boca, hein Ah, ponto Boa Eita Puta que pariu Puta que pariu Nossa, que bala, hein Eita Porra É, ia morrer Ia morrer pro Capcom em dois segundos E já ia meter aquela emocionada Aquela famosa Mata a inveja no peito Mata a inveja no peito Sério Aqui Ah Iiii, caralho Ridículo, mano Foi boa, time Foi boa, time Vou te falar, mano Que eu tô realmente triste, velho Com o negócio do Blackbird Agora no canal bateu Bateu Uma bad aqui Eu lembrei dos bons momentos que eu passei com o Blackbird nesse mapa Oh, meu Deus Mas, ô Felipe, atestou o ADS lá, e aí? Hã? Dois segundos? Você tava entrando no ADS e a gente já tinha matado dois já Foda, velho Curtiu, curtiu Oh, faz tempo que a gente não joga cantando de vinho, hein? Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando Será que não tem um outro canal de vinho, não, pra gente cantar? Não tem, né? Ele parou de cantar os funkão pesado Acho que ele voltou a cantar pra igreja Não sei, não foi? É? É? Não tô vendo, não Não foi, acho que ele voltou pra igreja Eu não sei se eu ouvi isso num comentário Pera, alguém me zoou, sei lá Poxa Opa Opa Iiii Tá nervoso Opa, nem a mim mesmo Ai, 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 caralho A balança comendo aqui Caralho Vou ver se eu consigo, pera aí, ó Nossa, errei, mano Errei muito, eu tô com nove bullets Boa, 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 boa Caramba, o que que tá acontecendo? Mais um, mais um, mais um, mais um Tem mais lá? Os caras quitaram, os caras quitaram Os caras quitaram Quitaram, quitaram, regaram assim? Ah, porra Ah, tô louco Ah, mano É sério, sabe que eu tava jogando ovores, véi? Sobrou o que? Sobrou um, é isso? Sobrou dois Saiu três Bom, vamo ver quem mata eles primeiro, queridos A disputa agora é entre nós Não é mais entre os caras, não Vambora Vou até puxar aqui, ó Aqui pra correr mais que o samba do crioulo doido Capitão Filipe, se você não for de capitão Você não vai alcançar nós, não, filha Tem que ter personagem rápido aí Ai, ai, ai Vou de Sled, então Sled, que é uma retona É, vou derrubar e vou matar com a marreta ainda Oh, ok Challenge accepted Vamo ver essa porra aí Ah, os caras regaram, mano Ah, arrumaram o bagulho da Twitch, mano Peraí nisso O pênis dela ali Da Twitch? Ah, arrumaram o drone? Uhum Até o drone terá desce e o Blackbeard Nossa, que tristeza, o negócio tá feio mesmo Ah, eu tô muito chateado, eu tô broxado de jogar o Blackbeard Parece que terminou o namoro, sabe? Terminou o namoro Mas é isso mesmo, é isso mesmo Porque é uma relação de anos aí Não, mas de anos não, mas sem mandar de o que? Oito meses? Oito meses era o Driz Desde que saiu o Blackbeard, o Driz ia assumir o papel de Blackbeard Vai, vamos só de pistola, só de pistola, só de pistola Só de pistola? Boa Boa, 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 vai, 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 vai Não, eu vou na marreta Não, não, vai, Felipe, vai, Felipe, só na pistola Ah, marreta, tudo bem Só na marreta, Felipe Só na marreta, Felipe Não, eu vou derrubar e matar a marreta Vai, 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 vai Não, só na marreta Pistola sacada Ah, eu tô coitão, mano Ah, eu travei, porra, dei lag Ah, mano, eu caí bem atrás do idiota Pô, o tele estourou e eu não fui Ah, não, idiota não é o Driz Pô, tá me chamando de idiota aí, mano? Nossa, errei muito tiro, errei muito tiro Pega aí Matei esse Ah, nossa, nossa Matei os dois Eita, cuzão Eu tava emocionado Matei os dois, véi Ó, agachei Recarreguei, olha aí, ó Eita, porra O Driz, o Driz distraiu os dois caras O Driz distraiu os dois caras e eu matei Galera, foi uma partida curtinha aí, mas foi só passar a mensagem pra vocês Make Blackbeard again Make Blackbeard again A melhor partida que você já viu, só pra ter essa hashtag A melhor não, a menor, né? Valeu, mano É nóis Tchau Tchau Tchau